Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Bota, é o metralha dos baile, só manda Bota, é o metralha dos baile, só manda Bota, é o metralha dos baile, só manda Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Pica de pato tu bota lá dentro Bota, bota, bota nela Bota, bota nela Bota, bota, bota nela Bota, bota, bota Botanela Perroquim, 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 perroquim bota Botanela Perroquim bota Botanela NBix, é meu parceiro, só ser o funk achou Pega visão, pega visão, é concorrente